Meditação de hoje, Isaías 53, parte 2. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dólar algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro, foi levado ao matadouro. De fato, Jesus não se defendeu perante as autoridades de Israel e Pilatos. Isso demonstra o quanto foi voluntária a sua entrega. Era desígnio do Pai que ele morresse pelos nossos pecados. Jesus se entregou por nós. Ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo, por causa dos nossos pecados. Ele foi morto. Ele foi sepultado com os perversos. Esteve com um rico em sua morte. José de Arimateia foi um seguidor rico de Jesus, e ele concedeu um túmulo novo para que Jesus fosse sepultado. Até neste detalhe, a profecia se cumpriu. Foi da vontade do Senhor moer Jesus, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. A morte de Jesus foi substitutiva. Éramos nós quem deveríamos estar naquela cruz, pagando pelos nossos pecados. Contudo, ele se entregou em nosso lugar, morreu em nosso lugar para nos dar o perdão dos pecados. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que recebem Jesus como Senhor de suas vidas, são considerados filhos de Deus, são recebidos como filhos de Deus. Por isso, Jesus verá a sua posteridade, os seus filhos, e se alegrará. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E aí diz que o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Jesus morreu por nós, nos deu o perdão dos pecados, nos reconciliou com Deus e nos torna justos perante Deus. A sua justiça é passada para nós, quando nós o recebemos. É isso que diz a carta aos romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, o capítulo 3, a partir do versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação por nós, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Todos nós temos pecados, mas somos justificados de graça pela redenção em Cristo Jesus, que Deus ofereceu como propiciação por nós, pelo derramamento do seu sangue. E no capítulo 5, novamente, a palavra justificados aparece. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor e nosso intermediário perante Deus. Ele levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores e intercedeu. E Ele nos justificou através da sua morte, através do seu sacrifício, nós somos tornados justos. Quando Deus olha para nós, Ele não vê nossos pecados, Ele vê a justiça do seu Filho justo que morreu por nós e nos representa diante de Deus. Ele é nosso intercessor. E minha oração hoje é que você compreenda a dimensão dessa obra de Jesus na cruz e, de fato, o receba como Senhor da sua vida. Pois Ele é o único que pode nos limpar dos nossos pecados e nos tornar justos perante Deus e nos reconciliar com Deus. Mediante as obras, nós não conseguimos fazer isso, mas mediante a obra do seu Filho, a justiça do seu Filho, Jesus Cristo, é possível nos reconciliarmos com Deus. Essa é a minha oração hoje por você. Em nome de Jesus. Amém.